Música Meu Deus, o que está acontecendo com a igreja? Aonde é que está o amor entre os irmãos? O evangelho puro que transforma vidas E quem derrama o bálsamo sobre as feridas Meu Deus, aonde está a adoração? Meu Deus, como está fácil fazer show na igreja? Difícil é ser igreja pra essa geração É tanto estrelismo, tanta vaidade É quando o Senhor procura que o adore Em espírito e em verdade Meu Deus, pensará a sua igreja Não dá pra ficar como está Desperta Deus e incomodas Que faça a tua igreja dor Eu não sou mais santo que a igreja Eu sei também sou um pecador Mas eu busco a santidade Porque santo, santo é o Senhor Meu Deus, como está fácil fazer show na igreja? A pausina no mundo vai tomar Difícil é ser igreja pra essa geração É tanto estrelismo, tanta vaidade Enquanto o Senhor procura quem o adore Em espírito e em verdade Meu Deus, pensará a sua igreja Não dá pra ficar como está Desperta Deus e incomodas Que faça a tua igreja dor Eu não sou mais santo que a igreja Eu sei também sou um pecador Mas eu busco a santidade Porque santo, santo é o Senhor Meu Deus, pensará a sua igreja Não dá pra ficar como está Não dá pra ficar como está Desperta Deus e incomodas Que faça a tua igreja dor Eu não sou mais santo que a igreja Eu sei também sou um pecador Mas eu busco a santidade Porque santo, santo é o Senhor Santo, tu és santo Todo santo Santo, santo é o Senhor Santo, tu és santo Todo santo Santo, santo é o Senhor Santo é santo Deus Santo, santo Aleluia O único santo Santo, santo é o Senhor Tu és santo Deus Acima dos homens, acima dos anjos Acima da terra, acima dos céus Como cantam os serafins Santo, santo, santo Deus estará a sua igreja Não dá pra ficar como está Desperta Deus e incomoda Que faça a tua igreja a dor Eu não sou mais santo que a igreja Eu sei também sou um pecador Mas eu busco a santidade Porque santo, santo é o Senhor Mas eu busco a santidade Porque santo, santo é o Senhor Mas eu busco a santidade Porque santo, santo é o Senhor É o Senhor Oh, oh 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 Obrigado.